Ei carinha, beleza? Hoje eu vou mostrar uma menina cor aqui ó da Hot Wheels BMW 2002 Aquela aqui ó Aquela aqui ó Aquela ó Eu tenho essa aqui ó Eu tenho essa aqui ó E o que eu tenho é esse aqui ó Esse aqui ó Ó BMW 2002 Esse aqui também é Vem Eu vou abrir ela Abrir aqui Abrir aqui ó Ó Ó Acima Abrir aqui ó Cássio que caiu Um Aqui ó Queira Eira Que aí Que aí Que aí tá cá só Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O cinto é bem imitado Ó 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 Que aqui ó É o interior preto É o interior preto que é o interior A sua Esse aqui eu tenho há muito tempo Eu tenho que ficar há muito tempo e esse aqui eu acabei de abrir ó Olha Até de nada Então pessoal Então pessoal Fica no canal, deixa o like e comenta Beleza pessoal Beleza pessoal Hoje eu mostrei esse cairn aqui Acabei de saber O BM está dormindo Olha só Acoblentinha Entendeu a sua Um calcinha É essa aqui Ó Entendeu o peito Isso aqui Entendi O A sua Então pessoal É Que gostou do vídeo É isso aí Fica no canal Deixa o like e comenta Beleza Fui Tchau 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 Tchau